O pacote office, ela é uma sala de multi-uso, a gente tem vários cursos, e a dele é falso, que são cursos à instância, que as pessoas poderão, evidentemente, com a autorização aqui do pastor Janas Mello e do Rafael, poder utilizar esse espaço para fazer esses cursos também, porque às vezes muita gente tem vontade de fazer, mas não tem uma internet em casa, não tem um bom computador, às vezes tem uma internet, mas é aquela internet que cai o tempo todo, como é na minha casa, por exemplo, e estando aqui já me disseram que está, cadê o César aqui, o César da informática, já me disseram que está com velocidade total, né César, que não vai cair, que não vai ter problema nenhum, e que as pessoas, mesmo que a gente tenha que fazer uma oração de vez em quando, porque às vezes, não depende só da vida, às vezes lá na prefeitura também, a gente tem muitos problemas, de picos de caída aí do nosso sistema. Mas gente, agradecer a todos vocês, agradecer ao Rodolfo, Rodolfo que esteve aqui acompanhando nos últimos dias, o Rodolfo é o nosso chefe de gabinete, está lá há pouco tempo, mas já tem mostrado seu valor e eu dei para ele como tarefa tirar os CIDs da minha frente, porque eu aguento mais encontrar o Rafael e tantas outras lideranças em todos os locais que eu vou, me cobrando um serviço importante como esse e que a gente já tinha que estar a serviço da nossa comunidade. Então, a todos vocês, muito obrigado e que Deus nos acompanha.